Música Você tem renda informal e tem dúvidas de quais documentos você precisa para se cadastrar no programa Minha Casa Minha Vida? Então, vem comigo! Além dos documentos padrão, como RG, CPF, Certidão de Nascimento, entre outros, você precisa comprovar sua renda. Então, nesse vídeo, eu vou falar com você que tem renda informal, ou seja, que não tem carteira assinada, mas trabalha como autônomo ou faz bicos por aí. Os documentos necessários são os três últimos extratos da conta corrente com o limite de cheque especial disponível, os três últimos comprovantes de despesas. Aqui vai depender dos serviços que você usa por mês, como água, luz, telefone, fatura do cartão, internet... E não para por aí! Você vai precisar da sua carteira de trabalho com página da foto, qualificação civil, contratos de trabalho, anotações gerais e PIS de todas as carteiras de trabalho que você possuir. Então, amigo, se você tiver mais de uma carteira, leva lá! E por último, você deve apresentar o seu imposto de renda. E se por algum motivo você alterou o seu imposto, você deve levar o documento retificado e também o original. Viu? Bem mais simples do que você imaginou, não é mesmo? Para mais informações e conteúdos sobre Minha Casa Minha Vida, siga a Cury nas redes sociais e no nosso site. E se você quiser saber mais sobre os empreendimentos que fazem parte do programa, fale com um dos nossos consultores. Com certeza temos algo que cabe no seu bolso. Música 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 Música